O Caio ligando? Alguma coisa é boa. Fala Caio, meu irmão. E aí, Felipinho, tudo bem? Tranquilo, cara. Manda boa. Olha só, hoje eu tô fazendo minha festa de aniversário aqui em casa e... Conto com sua presença. Tô com aquela pessoa interessante pra te apresentar, hein? Ô, demorou. Vou trocar de roupa e já chego aí, valeu? Demorou. Tô contando contigo, hein? Vai dar mola, hein? Ô, fui! Demorou, mas chegou, hein? Ah, irmão. Tô aqui. Falei que vinha. Pode ficar à vontade. Ainda tem os convidados pra chegar aí. Ô, Caio. Deixa eu procurar minha irmã aqui, que eu queria te apresentar. Só um minutinho, tá? É o Felipinho, hein? Essa menina, ela acompanha com uma batida. Ela é uma pimenta, olha como ela senta. Ah, assim, papai, te dá uma apertada violenta. Eu sei que tu aguenta, quem me representa, fica vai foguete. Sentando com a bunda lenta. Senta, 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 sentando com a bunda lenta. Eu sei que tu aguenta, quem me representa, fica vai foguete. Sentando com a bunda lenta. E na batida, é o J.S. Mão de Ouro. Lina, louca, perigosa, gosta de adrenalina. Mente de mulher com um corpinho de menina. Ela faz tudo caladinha pra não chamar atenção. É só que nem quatro paredes, ela entra em ação. Vira uma loba, festa, bebida, felina, faz cada loucura. Quem não me duvida, qualquer um já pira com essa menina. Ela compa como uma batida. Ela é uma pimenta, olha como ela senta. Ah, assim, papai, te dá uma apertada violenta. Eu sei que tu aguenta, quem me representa, fica vai foguete. Sentando com a bunda lenta. Senta, 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 sentando com a bunda lenta. Senta, 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 sentando com a bunda lenta. Eu sei que tu aguenta, quem me representa, fica vai foguete. Sentando com a bunda lenta, senta, 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 sentando com a bunda lenta. Senta, 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 sentando com a bunda lenta. Eu sei que tu aguenta, quem me representa, fica vai foguete. Sentando com a bunda lenta. Pronto. Minha irmã sumiu também. Pô, cara, você sumiu? Vem cá, deixa eu te apresentar a minha irmã. Oi, tudo bom? Tudo bem, prazer. Prazer. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu tenho certeza que não. Eu acho que eu te apresento um lugar. Obrigado.